E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Hoje, domingo 4 de julho de 2021 Estou saindo aqui do meu bairro, acampamento de Cariú e Ceará E vou até o distrito de São Sebastião, que pertence a Cariú e Ceará Espero que vocês curtem e gostem do meu vídeo Fica aproximadamente uns 20km da sede do município de Cariú e Ceará A piche está ótima Vou enfeitar agora há pouco tempo Tem muita curva A pessoa tem que andar com muito cuidado Vou botar um somzinho aqui A pessoa tem que andar com muito cuidado A pessoa tem que andar com muito cuidado E eu não sei se você quer que eu fique em casa Olha as minhas pra ela Aqui 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 pra ela São exatamente duas e meia da tarde Música 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 E olha o balançado da minha Oh, baby, não me deixe tão sozinha Vem que eu preciso de carinho Oh, baby, vem, meu amor Viva e se você não dá Eu juro que não vou apontar Sente essa escuridão Faz mal para o meu coração Baby, eu preciso de carinho Baby, não me deixe tão te amo Baby, não me deixe tão te amo Baby, não me deixe te amo Baby, não me deixe te amo Baby, não me deixe tão 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 te amo Eu sei que em mim, mas nesse mundo vai Te amar assim como eu te amei Eu não sei porque você me deixou Te dei meus sonhos A minha vida e o meu amor Você brincou Você brincou Com meu coração Levou O melhor de mim Cansei de ser De ser pequeno Em suas mãos Agora convidar De esquecer Agora já não quero mais pensar Do que chorei Do que sofri Quero esquecer Quero esquecer As marcas que se foi Me encontrar E ser feliz Longe de ti Você brincou Com meu coração Levou O melhor de mim Cansei de ser De ser pequeno Com meu coração Com meu coração Eu sou Muito amor Com meu coração A minha vida Com meu coração em suas mãos acabo de não te esquecer você me dá com meu coração levo o melhor de mim Deus tem que ser de ser em suas mãos acabo de não te esquecer é, aviões no forró eu patei aviões no forró e não conto nada não eu voltei pra dizer que longe de você não tá que a saudade desse amor me faz chorar quando lembro dos nossos lindos momentos da nossa paixão eu voltei pra dizer que a saudade machucou demais já não durmo com a falta que você me faz toda noite minha cama meu coração reclama essa solidão me aceita de volta porque eu te preciso você é meu mundo é meu paraíso é o meu doce mel meu pedaço de céu minha luz me aceita de volta diz que ainda me ama abre essa porta por favor me chama me dá pra perdão pois o meu coração ainda quer você eu falei eu falei pra dizer que longe de você não tá que a saudade desse amor me faz chorar quando lembro dos nossos lindos momentos da nossa paixão eu voltei pra dizer que a saudade machucou demais já não durmo com a falta que você me faz toda noite minha cama o meu coração reclama o meu coração reclama dessa solidão me aceita de volta porque eu te preciso você é meu mundo é meu paraíso é o meu doce mel meu pedaço de céu minha luz meu viver me aceita de volta diz que ainda me ama abre essa porta o canto me chama me dá teu perdão pois o meu coração ainda quer você me dá teu perdão pois o meu coração ainda quer você me dá teu perdão pois o meu coração ainda quer você galera estamos chegando chegamos aqui no distrito de São Sebastião dá uma volta aí pra vocês verem um pouco felizmente é calçamento eu acho que vai tremer um pouco a câmera mas espero que vocês gostem o lançamento aqui é meio complicado muito muito ruim esse lançamento eu não sei se é verdade o que vieram me falar que você é o meu amor está pensando em me deixar é medo que você fique desista de ir embora sou o que pega ou fica na sua cola eu não sei se é verdade o que vieram me falar que você é o meu amor está pensando em me deixar é medo que você fique desista de ir embora sou o que pega no pé ou fica na sua cola ou fica na sua cola ou fica na sua cola sou o que pega no pé ou fica na sua cola ou fica na sua cola ou fica na sua cola sou o que pega no pé ou fica na sua cola sou o que pega no pé sou o que eu vou passar aí sou o meu amor a sair amante da liberdade tudo pra vencer na vida mola aqui dessa cidade vocês de dos Baixões quer conhecer dos Baixões mas isso é Baixão vocês que moram fora espero que vocês é matam a saudade da do Distrito Sebastião posto novo aí dos dois anos eu acho que vai dar contato o sol está muito baixo eu acho que vai ficar meio ruim mas passado vou dar só uma voltinha assim um dia não vou andar muito não mas só para mostrar um pouco e no céu meu amor está pensando em me deixar é velho que você fique desista de ir embora sou o que pega no pé vou ficar na sua cola vou ficar na sua cola vou ficar na sua cola sou o que pega no pé comigo o que me enrola vou ficar na sua cola vou ficar na sua cola sou o que pega no pé vou ficar na sua cola sou o que pega no pé comigo ninguém me enrola vou ficar na sua cola vou ficar na sua cola sou o que pega no pé vou ficar na sua cola vou ficar na sua cola sou o que pega no pé vou ficar na sua cola Vou ficar na sua tona Sou o que pega teu pé Vou ficar na sua tona Essa aqui ó, tenta balançar no avião Mas quem gosta de forró Gostar também de mulher O vovô tá sujito E dançar na garra de um cheiro E a gente quer Quem gosta de forró Gostar também de mulher O vovô tá sujito E dançar na garra de um cheiro Pode subir pra mim Pode ficar em colocar Você tem vovô Então meu filho, você tem que Eu vou O doibô vai cortar a flor Faz mais amor O doibô vai cortar a flor Faz mais amor Faz só Vigbi Vigbi Vig criminals Vigbi essa rua aqui vai sair na avenida principal vou seguir reto vou seguir reto as tardes que vai até o município de Itarrafas aqui também no Ceará já é complicado esses descansamentos infelizmente o nosso prefeito não olha as pessoas do município infelizmente a realidade e aí e aí e aí e aí Pronto galera, esse vídeo termina aqui, espero que vocês gostem Fiquem com Deus